Não abomine amor, quem te conhece tão além Fiz tudo isso amor, fiz para o nosso bem Pra preservar nossa espécie desse amor Abrir um leque pra provar de uma gente Que tanto faz e que tanto não fez Não me condena amor, é um castigo de um ano a cem O tempo sobra amor, um dia eu sei você vem Pra te contar dos meus contos desse amor Os desencontros pra dizer que crescia E você me aceita em ser minha mulher Não chora assim estrangulado Teu som eu só quero cantar A bossa era linda e acabou Não abomine amor, quem te conhece Estão além, fiz tudo isso amor, fiz para o nosso bem Pra preservar nossa espécie desse amor Abrir um leque pra provar de uma gente Que tanto faz e que tanto não fez Não me condena amor, é um castigo de um ano a cem O tempo sobra amor, um dia eu sei você vem Pra te contar dos meus contos desse amor O tempo sobra amor, um dia eu sei você vem Eu sou eu sou eu sou eu sou A bossa era linda e acabou em linda Eu quero rock Muito bonito! Gisele Desante Essa música é da Gisele, se eu não me engano, em parceria com o Fabrício Gamboge também A Gisele tem composições maravilhosas Sou super fã dela, a gente faz bastante coisa juntas Legal, olha só, Ana A gente vai a um breve intervalo e volta daqui a pouquinho com mais Estação Cultura Um instante só